MÁRIOS SOÁRS Produtos do Bralão, Mário Soares. Qual será o presidente da república? Duas estações de rádio deram já... Ganho quem ganhar, Tendo deixado a ver o eles. Tendo passar a ver o nós. Descemos subimos 1% em relação à primeira volta. E soares? São os presidenciais. Por um voto se ganha. E por um voto se perde. Não ouviste a rádio? Parece que os comunes vieram todos votar. Que números é que tem? As rádios estão divididas. As projeções dão a Vitória e a Viúva. Outras ao Soares. As margens de erro estão muito próximas para termos a certeza. Se ganharmos Lisboa e Porto, ganhamos a noite. Dê lá, serenidade. A dizer isso às pessoas que estão lá fora a juntar-se bem. Não precisas ficar nervoso. As pessoas acreditam que vais ganhar. Não estou aqui sem entregar esta carta. Quê? Ao seu marido? O medido da explosão seria encontrar a desligada das minhas e armadilhas. Foi a explosão. É, ela dá uma desligada. O que quer dizer que foi uma granada, a senhora? Para, 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 são do Freitas. Para de apitar, foi isso para dentro. Foi isso para dentro. Chega! Que merda, cabrões, pá! Bancaram o gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido. Mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. покai Raibundi, partai Raibundi, partai Raibundi, partai Raibundi! A CIDADE NO BRASIL